Vamos falar sobre o depoimento do delegado Rivaldo Barbosa ao Supremo Tribunal Federal. Foi suspenso no começo da noite de ontem, deve, portanto, recomeçar hoje. Rivaldo Barbosa, acusado de participar da morte da vereadora Marielle Franco, nesse depoimento ele nega envolvimento no crime. Linha que ele já vinha adotando, né, Telcuri, que a gente vinha acompanhando. O que você destaca do que ouvimos ontem do Rivaldo Barbosa nesse depoimento que será retomado hoje no Supremo Tribunal Federal? Carol, foi um repeteco, tanto do Rivaldo Barbosa, do Domingos Brazão e do Chiquinho Brazão. E é normal nessa etapa da ação penal, que é a etapa dos depoimentos, é a chance que os réus têm de, no processo, esclarecerem o ponto de vista deles com relação ao caso pelos quais eles são acusados, dos crimes pelos quais eles são acusados pela Procuradoria-Geral da República. Então, assim como aconteceu com o Chiquinho Brazão, com o Domingos Brazão, o mesmo aconteceu também com o Rivaldo Barbosa, que negou ter nenhum tipo de relação ruim com a Marielle Franco, disse que não mata nenhuma formiga, iria então matar uma pessoa. Foi um questionamento que ele fez ao ser perguntado sobre a acusação feita pela Procuradoria-Geral da República, que o coloca entre os mandantes do assassinato, tanto da vereadora quanto do motorista. Uma execução que foi efetuada pelo Rony Lessa, que foi o responsável por apontar o dedo para Chiquinho Brazão, Domingos Brazão, Rivaldo Barbosa e outros dois policiais militares, que serão ouvidos na sequência do Rivaldo Barbosa lá no Supremo Tribunal Federal. Obviamente, a distância por videoconferência. Rivaldo Barbosa também disse que não tinha relação alguma com os irmãos Brazão, ao contrário do que a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República apontam em suas conclusões. A PF concluiu o relatório dela dizendo que houve uma arquitetura do crime pelos três personagens principais acusados de serem suspeitos e a Procuradoria-Geral da República, na mesma linha, denunciou os três, mais os outros dois policiais militares. Então, Rivaldo Barbosa não teve nenhuma grande novidade esse depoimento dele, a chance dos réus apresentarem a versão deles sobre as acusações que pairam sobre eles. Então, Rivaldo Barbosa disse que não teve nenhum tipo de problema em sua trajetória com a Marielle Franco, disse, inclusive, que ela foi muito importante para a construção dele como profissional da Polícia do Rio de Janeiro e do país como um todo, disse que não tinha nenhuma relação também com os irmãos Brazão. Assim como ele disse que não tem nenhuma relação com o Rony Lessa, que é o delator, é o réu. Eu confesso, ele assume que executa a vereadora e o motorista no começo de 2018 e aponta o dedo para os mandantes. Todos eles rechaçam essa possibilidade. Esse depoimento vai ser retomado hoje, a uma da tarde, e na sequência, assim que ele terminar, começam os depoimentos dos outros dois policiais militares que também estão envolvidos e que são suspeitos de participarem do assassinato da vereadora e do motorista em 2018. Portanto, hoje à tarde, será retomado o depoimento. O Théo Cury está de olho lá em Brasília, depoimento ao Supremo Tribunal Federal. Obrigada, Théo.